E aí, meus anjos, tudo bem com vocês? Então, sim, estamos em Nova York. A primeira vez que eu vim aqui, gente, foi no verão. Na época, eu tinha comprado essa câmera aqui, que eu estou gravando, que é ótima, mas eu não tinha equipamento de edição. Dessa vez eu estou no Brooklyn, numa área chamada Williamsburg. Eu vou encontrar uma amiga minha brasileira, Letícia Lins, ela vai se apresentar aqui. Sentei aqui um pouquinho para explicar direito isso, né, de eu ver essa minha amiga. Se ela é atriz, assim como eu, ela ganhou, vamos dizer assim, um concurso que várias pessoas do mundo inteiro vão se apresentar num showcase aqui. Agora são 3 horas da tarde, só tenho 2 horas para comer. Eu cheguei hoje e é hoje que a gente vai assistir a apresentação dela. Eu olhando aqui para o lado, acabei de achar um lugar aqui, uma pizzaria que está falando. Eu vou andar mais um pouquinho para frente, mas eu acho que eu vou ficar aqui, porque eu amo pizza. É muito legal você estar andando por lugares diferentes, porque a primeira vez eu fiquei mais na Times Square, que é aquela coisa mais turista, e agora eu estou dando um pouquinho mais de uma andada. Tanto que tem alguns lugares, por exemplo, olha isso aqui, essa vã, olha esse sapato ali. Aí eu pergunto para alguém, eu cheguei assim e falei assim, deixa eu perguntar, isso aqui é seguro para gravar? Aí eu fui em um lugar que eles falaram que não era, então nem tirei minha câmera. E eu estou adorando. A ponte de Williamsburg. Olha o tamanho dessa ponte. Sou uma formiguinha perto dela. Nova York é assim, gigantesca. Eu não sabia que era tão grande. É muito legal vir pela segunda vez, eu não estou mais naquela loucura, tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ir rápido fazer isso, aquilo. Não, agora eu estou tranquilo. Então, gente, acabei de chegar aqui, voltei na pizzaria. Tem uma promoção de almoço aqui, que é uma salada e uma pizza por 15 dólares. E o restaurante assim, está vendo? Ele é bem legal, ele é super, assim, antigo, moderno ao mesmo tempo. Está vendo? Eu pedi essa pizza, mas eu não sabia que ela era tão grande. Olha o tamanho dela. Olha. Gente, essa pizzaria que eu acabei de comer aqui, o nome dela é pizzaria Motorino. Fica aqui perto da ponte de Williamsburg, se vocês quiserem conferir, é muito boa. E agora está anoitecendo e vamos para a apresentação da Letícia. Boa sorte, merda para você, Letícia. E aí, gente, bom dia, um novo dia aqui. Fui para a apresentação da minha amiga, foi ótimo. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem. Fui para a apresentação da minha amiga, foi ótimo. E aí, eu revi minha amiga, eu conheci uma galera do teatro que está aqui, vim de Subway. E aí, o lugar é incrível. Olha isso aqui, gente. Esse lugar é lindo. Eu acabei de chegar num lugar, uma vista assim, olha isso. Só olha. Vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Que lugar lindo, gente. O pessoal chama esse lugar de Dumbo. E ali é a Brooklyn Bridge. Cara, todo lugar que você olha, beleza. Sabe? E aqui você pode, tipo, sentar, ficar olhando a tela e descer. Então, assim, né? Que visto do caramba. E aí, gente? Fui para a Times Square, assisti um espetáculo. Depois de assistir o espetáculo, quando eu estava lá pegando uma aguinha, eis que aparece essa pessoa aqui. Esse cara aqui simplesmente apareceu e falou assim, eu estou indo lá para a ponte do Brooklyn. Você quer ir? A minha primeira ideia foi não, né? Mas depois eu pensei, gente, Nova York é isso. Nova York é experiências, Nova York é loucura. Esse aqui é o Vasco. Say hi to my subscribers. Ele é fotógrafo. E uma das coisas mais legais que eu acho, você conhece pessoas do mundo inteiro, ele acabou de chegar da Ásia. E é isso, gente, estamos aqui no mesmo lugar que eu mostrei para vocês, eu acho que o quê? Um minuto atrás. Que experiência louca. E o loucão está ali. Que massa. Nova York. Eu não dormi. Vou encontrar a galera aqui, eu não mostrei para vocês ontem. Todo mundo é artista, todo mundo é ator, cantor, alguma coisa. e eu vou pegar aqui o metrô. Olha o tamanho dessa bichinha. Aqui está cheio de rato. Ratinho não, né? Porque eles são, acho que o tamanho da minha cabeça. Tem os ratinhos aqui nos trilhos, você anda no cantinho da rua, tem rato. É muito, tipo... Meu Deus, mas todo mundo trata como se não fosse nada, então... Mas a gente vai pegar esse aqui que está chegando. Ele vai chegar em dois minutos. Eu acabei de chegar na frente do Central Park. Estou animado para encontrar a galera. E está muito frio, está muito frio. Ah, minha mão está congelando. Acabei de chegar no Central Park. Tipo, aqui é gigante, né? Estou sem sinal, sabe? Eu estou tipo... Onde vocês estão? Essa pedra aqui, está vendo? Essa pedra gigantesca. Olha essa vista daqui, que legal. Você sente um parque sozinho. Sozinho não, né? Nós estamos juntos aqui. Aquela coisa, né? Tem uma galera dançando aqui, olha. Olha. Gente, gente, finalmente, depois de horas andando, andando, andando. Eu não apresentei ele para vocês. A galera está aqui. Gente, essa aqui é a Letícia. Eu vim aqui vê-la. Ela que foi se apresentar, mas aí eu conheci outras pessoas maravilhosas também. Eu sou o João Ceava. Tudo bem? Sou artista da Broadway. O que é isso, João? Olá, eu sou a Johanna. Também sou artista da Broadway. Isso aí é no... Broadway Dreams Foundation. São de Brasília para Nova Iorque. E Goiânia. Faz só uma melodia muito linda. Alguma coisa assim, cada um fazendo uma voz. Sim. Faz. Minha vez. Gente, está muito frio lá fora. Então, nós decidimos ir para um Starbucks. Ninguém tem dinheiro para comprar as coisas, que é tudo caro. E ele acabou de comer aqueles feijãozinhos. Feijãozinhos de todos os sabores do Harry Potter. E acabei de comer um que é de grama. Que delícia? Muito ruim, gente. Esse aqui é de grama? Ai, que delícia. Muito bom. Não faz do Bob. Não é bom. Realmente, tem gosto de grama. Escolhe uma cor e dá para alguém. Vômito. Vômito. Corajoso. Esse é de quem? Salsicha. É, pôs. Meu Deus, que coisa estranha. Uma carne, parece que você está comendo uma carne. É tipo uma balinha com gosto de carne. Horrível, horrível. Nota de 0 a 10. Oh, meu Deus. Zero. Apresento para vocês a Times Square à noite. Iluminada, parece que é de dia. Às vezes é muito louco. Não sei se dá para ver. Está tipo realmente muito frio. E eu não estou aguentando ficar aqui, mas eu quero gravar um pouquinho para vocês. Tem todos os letreiros dos musicais aqui. Tem as lojas. Tem a loja McDonald's. Tem a Disney ali atrás. E, sei lá, é muito bom. Eu acho que eu estou me acostumando antes de ficar em Nova York. Dá vontade de morar aqui. Mas, óbvio, não é aquela coisa. Eu estou aqui como turista. Agora, eu acho que se você estiver aqui como trabalhador, deve ser um pouco difícil. Eu não tenho muita certeza se eu gostaria. E agora eu vou pegar o metrô porque eu não estou aguentando. Minha cara está queimada de frio. Até agorinha, de volta aqui pertinho da Times Square. Música 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 Legenda Adriana Zanotto